Fala meus amigos, beleza na represa? Bem-vindo aí pra mais um vídeo do canal Tilápia no Anzol. Estamos aqui em Cascaio Rico, Minas Gerais. Ó, presta atenção, é um dos melhores locais de pesca que tá tendo aqui nas proximidades de Uberlândia, hein? Você que gosta de pescar tilápia, não perca esse vídeo, assista até o final. Estamos aqui agora organizando as tralhas, chegamos aqui bem cedinho. O clima tá desse jeito aqui, ó, tá bem fresquinho, tá? Tá muito top, vai ser uma pescaria muito boa. E tô com os parceiros aqui, ó o tanto de coisa que nós trouxemos. Carretinha já desmontou, Pablo caiaqueiro, ó, o Léo, né? Léo Jones caiaqueiro. Fala galera, beleza? Bora pescar? Bora, bora, hein? Ó, arrumar a traia aqui que mais tarde tem peixe na linha, hein? Show, show, aí galera, a traiaada, ó, começando, chegando agora, arrumando. Pensa num lugarzinho ajeitado, as outras vezes que eu vim aqui, eu filmei de noite, né? Agora de manhãzinha assim, ó, dá pra ver melhor a estrutura. Então aqui é um ranchinho, tá? Tem um quarto muito bem elaborado pra você ficar. Muito show com chuveiro, chuveiro quente, banheiro. Olha pra vocês verem aqui dentro aqui, que legal, olha só. Ó, geladeira. Então, galera, aqui chama Rancho do Goiano, tá? Ó, olha que bacana, ó. Colchão, cama, cama de alvenaria, né? Ó, janelinha com telinha pra não entrar bicho. Olha o banheirinho aqui, bebezinha. Ó, olha que legal. É isso aí, galera, Rancho do Goiano. Vou deixar o contato aqui já e vocês já ligam. Ó, pescaria aqui costuma ser muito boa, tá? A gente pesca com massa tilápio no anzol, que é a nossa massa. Olha que show. Essa massa aqui tá pegando demais, tá? E eu vou deixar na descrição o link aí pra vocês quiserem comprar. A gente pesca com massa e com minhoca. Então, já já a gente vai descer lá pra baixo, acompanha aí. Ah, vou apresentar a turma geral aqui, ó. Ó, a galera tá aqui concentrada. Uma café, né? Porque uma hora dessas, não pode nem comer carne. Não pode, ó. A carne tá aí, ó. É pra mais tarde, na chegada da pescaria, né? Fazer aquele... Ah, se não. Faltar as mentiras, né? Dos peixes grandes que escapam. Esse aqui é o Pablo, já. O pessoal que acompanha o canal já sabe. Aqui é o chaveirito, nota 10. É o chaveirito, pode? Chaveirito, é o chaveirito. É o Ivo ou chaveirito? É o Ivo. É, ó. Esse aqui vai ser o nosso cozinheiro. O pescador. Vai pescar uns peixes grandes? Ah, não vou pescar não, só tomar cerveja. Aí, ó. Então é isso aí, galera. Então nós estamos com a equipe formada, nós temos o cozinheiro. Nós temos o cozinheiro. Temos aqui o pescador Pablo. Temos aqui o caiaqueiro. Então, com certeza, vai ter peixe na linha, vai ter frito. Esse vídeo vai ser muito emocionante. Já chega aqui, like. É, minhoquinha saiu tudo, galera. Olha só. E aí, nós vacilamos. Botamos na carreta. É a saíra. Olha só. Mas tem minhoca boa aqui, hein? Ó. Aí, galera. O pessoal tá acampando aqui, ó. Na beira do rio. Aqui tá pegando tanto peixe, ó. O pessoal tá pescando no barranco aqui, pegando tilápia, ó. Olha isso aí, a galera aí. Tudo pescando, ó. Na venda aqui é tabladinho, lá. Galera, ó. Chegamos aqui na beira do repriso, ó. O solzinho acabou. Já é umas oito horas? Vamos ver. Oito e cinquenta e sete. Oito e cinquenta e sete. Tô aqui com o rapaz aqui, ó. Já tá na beira do barranco. Como é que é seu nome? Diego. O Diego. O Diego já tá aqui e tal, com a varinha na expectativa. Eu tenho certeza que logo, logo aí vai chamar uma na... Na responsa aí. E nós vamos pescar nem aqui é tabladinho. Ô Diego, se sai uns peixes aí, eu vou pescar aqui você, hein. Ué. Pode? Se vim de lá, eu vou pra lá. Ué, tá combinado então. Fechou. O primeiro que pegar a frita. Ah, então tá bom, então. Mas pesca a meia. Aqui. Toma aqui. Mas pesca a meia. Pesca a meia, olha lá a meia lá. Ô Diego, ó. Eu conheço essa massa aí. Ah, de canela? Não, essa massa eu conheço. Essa massa é chantilápio e anzol. Eu tô enganado. Não, não, velho. Se você ver o sobricante dele, velho. Aí, galera, a massa tilápio e anzol, ó. É, velho. É uma braba, hein. É a massa do Felipe. Que isso, mostra essa espada aí. Você tá doido. Ô Diego, que... Não, você pode pescar lá com nós. Tranquilo lá, meu amigo. Samurai. Que que é isso, moço? Ó. Não, pode ir lá, velho. Não, que você quiser ir. Outra espadinha. O fiote. Que isso, rapaz. O homem vem entraiado mesmo, hein. Ô, você tá doido aí. Se o curi vier aqui, passa mal com você, ué. Não deu nenhum pro chão, Diego? Não, nada. Por enquanto é devagar. Mas vai sair, eu tenho certeza. Vai sair. Solzinho esquentando agora, miola, né. Galera, vê se o cara... Vê se o cara tá animado. Olha aí o tanto de vara que ele botou aqui. Tem jeito de tirar pra escapar, não, ó. Guarda solzinho. Varinha. O cara tá animado, hein. Aí, galera, ó. Mais um pessoal aqui na Vê do Barran, curtindo com a família, ó. Tamo aqui com o nosso amigo. Como é que é seu nome, parceiro? Franciélio. Franciélio, ó. Tá tranquilo aí, né. Tá acampado aqui, ó. Tá tranquilo. Tá com a família. Pescando na varinha de mão, na varinha de Mourinejo. Isso aqui é bom demais, né, Franciélio? Nossa, não tem coisa melhor, não. Não lembra de nada. Esquece tudo, né. Conta, nada. Galera, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Pega a família, vem pra um passeio desse, vem pescar um peixinho. Se tá pegando, bom. Se não tá, também tá bom. Faça uma carninha, né. É muito bom. Ele vai pegar uns peixes aí. Eu tenho certeza que você vai pegar. Porque você tá curtindo, tá divertindo aí. Tá jogando um tratinho. Vai dar... É bom demais, Deus. Ó, só de nós tá aqui, vivo, curtindo essa brisa, esse vento aqui. Tendo essa visão, tem que agradecer. É, galera. Então, nós saímos de lá, né. Tava no tablado. Viu que tava muito fundo. Seis metros e meio, mais ou menos, a medida. Desceu a câmara, não tinha peixe. E vamos pescar aqui no barranco. Ó, ajeitamos as varinhas aqui. Pedimos aqui a licença pro nosso parceiro aqui, o Lucas. Deixou nós pescar aqui. E, Lucas, vai sair os bichos pra nós comer aqui ou não? E aqui nisso, hein. Agora é mesmo. Aí, olha o tanto de varas como tá. Quatro varas. Aí, já matador. Falou que hoje com menos de dez peixes, ele não sai daqui, não. E mais tarde, ali, por volta das quatro horas, nós vai lá pra pegar uns piauzinhos. Piauzinho não, piauzão, né. Piauzão gigante. O Pablo já tá acomodado ali, debaixo da sombrinha. Só de boa. O vacilão aqui esqueceu a sombrinha. Não trouxe. Mas tá de boa. Eu acho que vai sair peixe aqui. Jogar as varinhas, ó. Tá com suportezinho, pegada livre. Acho que vai dar certo. Vamos miscar aqui a massinha embaixo, o minhoca em cima. Aí, galera. Vamos jogar um trato aqui, ó. Esse trato aqui é violento. Dormi mal demais essa noite. Dormi tarde, umas três horas. Acordamos cinco, né, da manhã. Então, tá com muito sono. Fui tirar um cochilo, apaguei. Onde é, Fê? É meu parceiro desse aqui pra pescar aqui. O desgramado não me chamou, não, ó. Mas ele já arrancou um aqui, ó. Já arrancou um aqui. Cadê o bicho? Mostra aí pra nós aí agora, parceiro. Arranca aí. Mostra aí, dinossauro. Bitella. Mal do Brasil. Bebezinho. Puxa ele aí, parceiro. Hã? Brancona. Ó. Ó, parceiro. Esse titinho que teve o chamado também, cara. É, pode ter umas quatro aí, rapaz. Vai estar cansado. Ó, o cara tá aqui dentro das uma hora da tarde, né? Nem tanto, né? E aí, pô, caverna? Cadê a sua? Ah lá, o caverna já tá com duas lá, ó. Ah, esse é o peixe aí, rapaz. Aí, ó. Gatô. Hã? Cificação, parceiro. Aí, meu parceiro. Ê, meu querido. E aí, como é que é a sensação aí? Bruto. Será que hoje tirou o Rukubá, cadá? Não, hoje eu sou dúzia. Na passada. Ó, na tesourinha, rapaz. Foi fora, rapaz, ou não? Foi. Foi. Meio dela. Passou, como é que é? Passou, morreu, meu amigo. É isso aí. Eu tô nervoso. Ó. Prespita não, broda. Faz igual o que é dia do Paraíba, não. Vamos tirar esse peixe na boa. Vocês aí andando pra trás, vai andando pra trás, vai andando pra trás, vai andando. Vem cá. Ah, você tá do oito, parceiro. Olha aí. Tá na... Tá no imbornal, meu querido. Tá dentro. Nossa, brancona bonita, hein, vai ser. Topzinha. Essa já é maior que a outra. Tá no imbornal. O que é que ela tá aguardando, cara? Um pouquinho. Repia, bicho doido. Essa tá top, hein, vai ser. Tá, é bonitinho. Ah, vê se você não deixa escapar essa aí. Foi foda. Ele foi lá em cima, lá, nós. Deu o peixe pro parceiro aqui. Ele voltou. Cadê meu peixe? Ué. Tá aí. Fugiu. Fugiu o peixe. Aí, ó. Os caras ainda falaram que eu não amarei direito, viu? Marra essa direito aí. Essa eu vou amarrar. Olha lá, pra você ver. Olha aí, ó. Ô, tem um... Antes de acabar, né? Nossa! Nossa! Pelo meio, cara. Que lapada! Essa era boa, hein? Ô! Pelo meio. Não deu tempo de soltar a fricção. Tá pertinho mesmo, cara. Mas essa era boa. Você viu isso? Vai, você deixa o trem trancado, mano. Eu sempre deixo trancado. Que massa, parceiro. Como é que é? Hã? Tilapia? Tilapia no anzol, mano? Ele tá fiscando até... Mostra até escondido. Mostra a brancona do lado de cá. Pera aí, neném. Deixa eu tirar o anzol. O que que tem outro ali? Olha lá, ó. Ela achou. Achou. Vem pra cá, ó. Você tem favor? Você não gosta de mim? Aí, galera. Ela tá pescando na massa, né? Minhoca, ó. Bateu na massinha. É sério, neném? Vamos brincar todo mundo, hein? Ganhar. Ó, ó. Repia, bicho doido. Essa é boa. Olha, rapaz. Essa é boa, parceiro. Não me deixe nem nadar direito. Começar a chocar, hein? Ô, bicho doido. Olha o tamanho dessa, parceiro. Essa vem na minhoca. Hã? Essa vem na minha minhoca. Essa vem na minhoquinha. Já vai, Felipão. Olha lá que bateu aqui também. Aí, Felipão. Arrepia, bicho doido. Ué. Só um ouro. Parabéns, parceiro. O que dá o sabor é o dedo da minhoca no trem. Pega aí, chega aí junto, hein? Aí, guerreiro, ó. Galer, olha que peixe mais bonito. Há muito tempo que eu não vejo um peixe douradinho desse jeito aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui. A vozinha lá é esquisita, né? E aí, meu parceiro, hein? Aí sim. Boa show, hein? Parabéns. Tá aqui enquanto eu põe aí. Aí ficou o show do show, né, parceiro? Ó. E lá pra não anzole. Mas ficou bom, mas bom mesmo. Bom é Deus, rapaz. O trem ficou excelente. A cor desse peixe douradinho. Obrigado, Deus. Tá pega. A linha tá rodando. Tá rodando. Não é CD não, é Ptilapia mesmo. É, ó. Não, pegou a minha linha. Ela pegou a sua. Pegou. Pegou a minha, eu senti. Que leia que é seu tato. Não, a linha, pô. Os caras caminham, não posso falar não. Não, o cara não tem jeito com ele, não. Eu falei, irmão, a linha. Filipe, o homem é tudo, é dentro dele. Não. Pegou na boca, parceiro. Porque o outro anzol pegou na... Pode passar água aí, neguinho. Passar água aí, meu parceiro. Por favor. Peraí, peraí. Cuidado. Nossa. Não é só o amortilamento desse cara? É, amor. Galera, olha o tamanho dessa tilapa, ó. Ó, ó. Ó, agora eu vou te falar. Essa braçalhada aqui de multifilamento aqui vai demorar duas horas pra... Não, eu vou meter a faca nisso aí, filho. A faca tá aqui, rapaz. Aí, ó. Eu gosto de cardíaco de tu. Então, tá aí, Filipão? Tamo aí, parceiro. Obrigado, Filipe. É nóis, meu parceiro. Não, posso aguar aqui. Pegou, neguinho? Puta. 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 Você pegou o trem pela... Não, mas peraí, deixa eu ver. Eu tava coçando. Nossa, essa... Vai rápido, né, gente? Já ia rasgar isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, né? Você vai lá pro lado? Põe lá. Põe lá. Põe lá. Mostra aí, mostra aí, parceiro. Deixa ele segurar aqui pra sair no vídeo aqui, ó. Olha. Arrepia, bicho bruto. Hihihi. Faz um vídeo disso aqui, Filipe. Passa a faca, meu. É assada. Quer que eu busque a faca? Oh. Vou buscar a faca. Não. Rapaz, olha a bagunça que esses homens fez. Nu. Por que que o peixe aprontou o carinho do Viano? Olha aí. É mute. Isso aí se você não passa... Ah, a faca não vai não. É cabileiro. Olha aqui. Cabelo ele não tem não, mas cabileiro aqui tá mil. Misericórdia, Deus. Foi ele, ó. Tá o sangue de Jesus. Dureza pro seu lado, hein, parceiro. Dá esse apetitinho, hein, Diego. Você quer a grande ou a pequena? Apetitinho. Rapaz, que tilápio grande, velho. Aqui é o Raquel vermelho. Aí, meu parceiro, ó. Nós tenta de dia, de noite, ó. Olha o que que saiu aqui no Goiano. Olha a ponta da vara. Ilumia essa ponta da vara, o jeito que tá. Olha aí. Olha o tamanho dessa tira. Nossa. Ó. Toma ali, bicho doido. O peixe tá aí. O peixe tá aí. Pegou lá na frente, ó. Olha a vara, o jeito que tá. Rapaz, que peixe bravo, parceiro. Ó, ó. Bem que pegou na boa. Na boa. Você tá doido, galera. Tirei o dedo. Agora, se sair o peixe, se sair o peixe, a Orucubaca sai. Olha lá, parceiro. Vai sair, não sai não. Tá no tesourinho. Cadê? Tá saindo agora? Não, mano. Nossa, é grande pra caralho, mano. Pode eu passar agora, hein? Pra ver você aqui, negócio. A massinha de lá pro nome, só pra deixar, mas aqui eu vou pegar ela aqui na quente. Tá na boa. A gente vai assistir filme aí, eu vou pegar a garrafa dela. Tá bom, mano. Você tá gorda mesmo. Fica quietinho aí. Fica vindo aqui não, que aí você vai tropicar aí. Ah, aí, ó. Aí, ó. Tamanho dessa tilápia, filho. Ó, tá, mãe. Repia, bicho doido. Tirei o dedo, ó. Saiu Orucubaca. É porque eu vim cala, hein? Aí, ó. Calma. Aí, parceiro, vai dar certinho. Galera, olha lá, ó. Tô feliz demais. Dia inteiro aqui. Foi pegar meu primeiro peixe aqui agora de noite. Vamos pesar ele aqui? Ó, 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 ó. Dois quilos. Cento e sessenta e cinco, ó. Pê, bicho doido. Mostra ela aí, papo, galera. A luz tá top aqui. Nossa, mano. Ficou bonita demais. Aí, parceiro. Lapinha bruta. Show. Valeu demais. Valeu demais.